O Rio de Janeiro precisa voltar a ser uma plataforma para a realização de eventos, principalmente os científicos. É o que defende a presidente da BEOC Regional RJ, Adriana Homem de Carvalho. É sempre um prazer participar das atividades de qualquer convite feito por vocês. Adriana, a gente sempre abre aqui a nossa agenda falando sobre a atuação da instituição. Você pode contar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem na BEOC Regional RJ? Posso, sim, claro. A BEOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, ela é a entidade mais antiga que reúne os empresários do setor de eventos. Ela foi fundada em 1977. Depois, claro, vieram outras entidades e a gente, a BEOC, porque antigamente ela era a Associação Brasileira de Organizadores de Congressos. E aí, depois, a gente entendeu que a gente tinha que reunir outras categorias de organizadores. Eu brinco que a gente é tão antigo que a gente se intitula organizador. Hoje, o pessoal mais novo se apresenta como produtor de eventos. Então, eu sou professora também e, quando eu dou aula de gás, gente, eu sou antiga, eu sou organizadora, vocês são produtores. Na verdade, assim, sempre a gente tem que ter uma representatividade para a gente lutar pelas nossas causas, né? E, assim, a gente tem que estar sempre mostrando quais são as nossas dores, porque o poder público não atua nessa área. Então, ele, às vezes, tem a melhor das boas intenções, mas cria situações que não são interessantes para a gente. Então, a gente tem que estar sempre alerta e sempre propondo mudanças, melhorias. A gente veio, assim, nesse período pós-pandêmico com a série de dificuldades, o setor sofreu muito. Todo mundo fala que o turismo foi primeiro a parar e o último a retornar. E o setor de eventos, mais ainda, porque os hotéis não foram proibidos de funcionar. Eles apenas não tinham hóspedes. E os restaurantes e assim por diante. Os eventos foram proibidos de funcionar. Até porque, para cada evento, a gente precisa de uma autorização, de uma legalização e a gente não conseguiria se a gente tentasse, entendeu? A gente fez muito bonitinho o dever de casa. Não pode funcionar? Ok, não funcionamos. Mas e aí? Como é que fica? Como é que fica a empresa? Então, assim, são inúmeras as causas que a gente briga no bom sentido, que a gente luta para que a gente tenha uma solução adequada e a melhor solução para o mercado. Nesse ponto, a atuação na discussão da infraestrutura, de tudo que é necessário para atrair esses eventos, organizar esses eventos aqui no Rio de Janeiro. Conta para a gente um pouquinho sobre o que aconteceu durante a pandemia, quais foram os principais pontos de virada ou de necessidade que vocês identificaram nesse setor? Na verdade, sim. Eu falo com muito conforto, porque eu estava dos dois lados. Como presidente da BOC, como subsecretária de turismo. E a nossa preocupação, enquanto Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, era criar um ambiente saudável e seguro para que o turismo continuasse acontecendo, né? Se preparar para a retomada. A gente sabia que tinha um momento que ninguém ia a lugar nenhum, né? Então, não adiantava ter tudo funcionando, porque as pessoas não iriam. Mas e quando a gente retomasse? Como é que aconteceria? Então, a Secretaria fez os protocolos divididos por setores, que é aquilo que pode para evento, não pode para restaurante. Não é tão comum assim, né? É apenas a preocupação com a saúde das pessoas. Então, a gente dividiu o turismo em setores, hotelaria, vários restaurantes, atrativos, eventos, para definir quais eram os protocolos necessários para a retomada segura do setor de turismo como um todo. E aí foi muito engraçado, Geisa, porque a gente fez, né? Dividindo, tratando, conversando com os empresários de cada setor. E depois a gente conversou com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para eles entenderem um pouco como é que funcionava esse setor e também se era possível aquilo que a gente estava propondo, porque não adiantava a gente propor e depois a saúde dizer, não, isso não funciona. E quando chegou no setor de eventos, a equipe da saúde que estava tratando com a gente falou assim, não, gente, evento é complexo demais, porque você não pode tratar um casamento igual uma feira, igual uma festa, igual um show, igual um congresso. E aí a gente teve que fazer subprotocolos dentro do setor de eventos, porque é uma área muito complexa, eles não são iguais, né? Você tem um comportamento, quando você tem um congresso, as pessoas ficam sentadas o dia inteiro numa sala, tomando um cafezinho, no máximo, na hora do intervalo, um coffee break, e você tem a galera que vai para show e que bebe, que se abraça e etc, etc, e que não tem um lugar marcado e que circula. Então, assim, a gente trabalhou muito isso para que a gente, quando pudesse começar os eventos a voltarem, a gente ter tudo muito bem amarrado já, a gente não ter mais empecilhos, né? Então, foi muito interessante. E também, assim, uma coisa muito bacana é que houve uma grande união do setor do turismo como um todo e do setor de eventos também, né? A gente discutiu com as outras entidades, com os diversos perfis de empresários, com os diversos empresários do setor. O que é interessante, né? Que nesse segundo semestre de 2022, a gente já vê uma sede, um apetite por eventos e novidades chegando aí no cenário. Pensando nos próximos quatro anos, né? Para os deputados estaduais eleitos, qual deve ser a agenda de desenvolvimento que foque, que ajude também a fomentar que mais eventos venham para as cidades do estado do Rio de Janeiro? Na verdade, assim, a gente tem que ter um ambiente amigável. E aí, você tem aqueles eventos que são itinerantes no Brasil e aí há uma comparação muito grande. Ah, em São Paulo é assim, ah, no Nordeste é assim, ah, no Sul é assim, o Rio é mais difícil, o Rio é mais complicado. Então, a gente mostrar que, apesar do Rio ser objeto de desejo de qualquer pessoa, né? De conhecer ou voltar à cidade, quando você chega na hora da decisão, da escolha da sede do evento, para o organizador isso pesa. Então, eles comparam muito o que que eles têm em outros destinos que o Rio tem mais, o que eles têm de mais facilidade em outros destinos que não tem no Rio. E aí, muitas vezes, assim, esbarra na legislação e a gente tem que alterar a legislação. Às vezes, decretos, que aí são mais fáceis, né? Criados há muito tempo e que a gente tenta, a gente entende que o Rio passa para o regime de recuperação fiscal, que a gente tem, que a gente não pode propor redução da arrecadação. Mas, às vezes, assim, é um decreto que a gente quer que mude e que parece que é uma redução da arrecadação, mas não é, entendeu? Foram decretos muito antigos, que estão ultrapassados, que só prejudicam. E, assim, o Rio, ele tem um potencial muito grande para a captação de eventos, especialmente os eventos técnicos científicos, né? Porque a gente tem um potencial instalado muito grande na área de ciência e tecnologia no Estado, que nenhum outro tem, nenhum outro tem. Pelo fato de a gente ter sido capital da República, os ministérios mudaram para Brasília, foram para Brasília, né? Mas os institutos de pesquisa são no Rio, as universidades continuaram no Rio. Então, assim, não é bairrismo, não. A gente pode comparar no papel quanto, que potencial imenso que a gente tem com todas as áreas de saber e com cientistas com muito peso, com muita relevância nacionalmente, internacionalmente falando, que podem trazer esses eventos que eles frequentam a mão da fora para o Rio de Janeiro. E, nesse ponto, como mobilizar também, né? Como reunir, mostrar para o próprio setor científico esse potencial. É, na verdade, assim, esses cientistas que atuam nos seus institutos, eles produzem pesquisa, produzem conhecimento, ministram aulas, orientam alunos que são o futuro, né? E, em algum momento, eles vão para eventos no Brasil e no exterior para apresentar o estado da arte da sua pesquisa. E é esse momento que tem que ser incentivado por nós, para dizer, esse evento que você vai, já há anos, né? Traga para o Brasil, traga para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem toda a infraestrutura, tem todo o potencial, tem toda a capacidade para a realização do evento e, mais ainda, para fazer aquele pré e pós-evento com aquele participante de fora que não conhece o Rio de Janeiro ou que já conhece para visitar os nossos 92 municípios, né? E como a BOC tem a expectativa de participar dessa construção de agenda, desse trabalho, desse diálogo com os parlamentares, principalmente, né? Falando aqui da Assembleia Legislativa, para justamente fazer essas modificações necessárias, adaptar, tornar o Rio atrativo, de fato, né? E, assim, inquestionável entre quem toma a decisão, né? De que nós somos o melhor lugar, a melhor plataforma de eventos de turismo do país? Na verdade, sim. A gente, como eu te falei, a gente trabalha muito em grupos. A gente entende que tem a BOC e tem outras entidades também que reúnem os empresários de eventos. Então, a gente reúne, discute, né? Aquilo que a gente acha que tem que ser proposto para uma nova gestão do executivo e do legislativo. A gente fez esse trabalho, a gente se reuniu com alguns candidatos, a gente se reuniu com os candidatos majoritários para mostrar a força desse mercado, a força desse setor do turismo. E, assim, não é bairrige, mas é o setor de eventos, é aquele que efetivamente mexe com todos os demais setores do turismo. A gente hospeda os nossos participantes, a gente transporta os nossos participantes, eles frequentam e visitam os atrativos. A gente faz sempre uma festa durante o evento. Então, assim, a gente mexe com todo mundo, porque eles chegam de avião, quer dizer, eles usam o transporte na cidade. A gente tem que, assim, ser reconhecido com a nossa importância, com o nosso tamanho. E em relação à participação no Fórum de Desenvolvimento, a BEOC integra o Fórum desde o seu nascimento, lá em 2003. Qual a importância de atuar no Fórum de Desenvolvimento para esse diálogo, para esse desenvolvimento acontecer? Eu falo com muita segurança, porque não sei se você lembra, mas eu sempre fui a representante da BEOC, até porque minha história era mais próxima da LERJ. Adriana gosta disso. Talvez, assim, eu, efetivamente, pelo meu lado meio-professora, eu gosto do debate, eu gosto de reunião, eu gosto de ouvir. E eu acho, assim, vocês estão sempre na vanguarda, propondo temas, discussões que são muito interessantes, enriquecedoras, porque o Fórum é plural, né? E, assim, eu sempre, eu tenho, na minha forma de viver, que eu tenho que sempre ser curiosa e pensar fora da caixinha e ouvir pessoas diferentes que pensam diferente de mim, para eu, talvez, também pensar diferente, também agregar ao meu conhecimento. E eu acho que o Fórum é um ambiente bastante propício a isso, né? Vocês são muito criativos nas proposições e eu sempre gosto. Acho que, efetivamente, quando eu não posso participar, eu fico, assim, ressentida. Adriana, muito obrigada por ter aberto um espaço aí na sua agenda para poder participar dessa contribuição da Agenda de Podidos. Eu que agradeço, assim, e acho, assim, que, efetivamente, o setor de eventos é um grande setor para o Rio de Janeiro, acho que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. E com o Brasil, né? Todo mundo quer eventos, então a gente vai continuar trabalhando para que o Rio volte a ser o principal estado realizador de eventos.